Olá, eu sou o Leonardo Ciccone, sou especialista em databases aqui na AWS. Parte do meu trabalho é otimizar os ambientes dos clientes, otimizar o modelo de dados dos clientes e também ajudar os clientes a escolher a melhor funcionalidade de cada serviço que melhor se adeque às suas necessidades. Hoje, nesse vídeo curto de DynamoDB Nuggets, a gente vai falar sobre Streams dentro do DynamoDB, quais são as duas funcionalidades de Streams que nós temos dentro do DynamoDB e quando você deve escolher uma ou quando você deve escolher a outra. Vamos nessa? Antes da gente entender qual é a funcionalidade certa que a gente deve escolher, vamos voltar um passo atrás e vamos entender o que tem dentro de um Stream do DynamoDB. Um Stream nada mais é do que um documento JSON que possui algumas informações importantes, como essa que vocês estão vendo aqui na tela. Algumas informações, por exemplo, como a região onde a gente está operando, qual que é o resource, qual que é o arme, que querendo ou não é o nomezinho do recurso dentro da AWS e essas informações todas elas estão encapsuladas dentro do que a gente chama de um item dentro do Stream. E uma informação importante que nós temos dentro do Stream também são as imagens. Então, quando a gente fala de Stream dentro do DynamoDB, a gente está falando de imagens. Então, aqui no caso, por exemplo, nós temos quatro tipos de opções de gravação de registro. Nós podemos ter o valor antigo, que a gente chama de old, nós podemos ter o valor novo, que a gente chama de new, nós podemos ter o valor antigo, o valor novo, que a gente chama de new and old, e a gente pode ter keys only, ou seja, só falas chaves que foram alteradas. Vamos falar um pouquinho da primeira opção, que é o DynamoDB Streams. Qual que é a característica principal do DynamoDB Streams? Todas as manipulações que eu faço dentro da tabela, elas geram, elas são capturadas dentro do Stream. E toda manipulação que eu faço, como, por exemplo, atualizar um atributo dentro do meu item, eu capturo isso dentro do meu Stream. Eu tenho o serviço de Lambda que lê quatro vezes por segundo o Stream para identificar se eu tenho o match no filtro de eventos que eu configurei dentro da minha Lambda. Então, eu vou configurar um filtro de eventos dentro da minha Lambda e vou ficar ouvindo esse Stream quatro vezes por segundo. Quando o evento de filtro da minha Lambda faz um match, ou seja, há um casamento entre o filtro de evento da minha Lambda e o conteúdo do Stream, eu faço o trigger de até dois subscribers, que aqui no caso são duas funções Lambda. Então, essa é a anatomia de um Stream do DynamoDB Streams, que é a primeira opção que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu expliquei, a gente pode até ter duas funções Lambda como subscribers. Vamos agora olhar o Kinesis Data Streams, que é a segunda opção que eu falei para vocês. O Kinesis Data Streams é um pouquinho diferente, por quê? Ele tem a figura desse Data Replicator. Então, a todo momento ele está validando quais são os registros que estão chegando no Stream. Por sua vez, a gente tem o serviço de Lambda que também ficou ouvindo esse Stream de dados, só que uma característica importante é que ele só lê uma vez por segundo. E aí, novamente, quando os dados que estão no Stream fazem match com o filtro de evento da Lambda que eu configurei, eu posso ter o trigger de até cinco funções Lambda. Uma coisa importante é, um desses subscribers que a gente chama podem ser funções Lambda, mas podem também ser o Kinesis Data Analytics e o Kinesis Firehose. Isso também conta para o limite de cinco subscribers. Uma coisa, uma característica muito importante quando a gente fala de Kinesis Data Streams é a ordenação. Essa é uma informação muito importante para que você escolha entre DynamoDB Streams e Kinesis Data Streams. Quando a gente usa Kinesis Data Streams, a gente tem a perda de ordenação. Ou seja, quando eu utilizo o API Put Records, eu não mantenho a ordenação dos registros. E aí eu posso, de alguma forma, reordenar esses registros utilizando o Approximate Creation Day Time para fazer uma ordenação dos registros que estão dentro de Kinesis Data Streams. Mas eu não tenho uma ordenação forte quando eu falo de Kinesis Data Streams. Quando eu falo de DynamoDB Streams, sim, os records são ordenados. Aqui, um pouquinho mais fundo, quando a gente fala de ordenação, no nosso lado esquerdo, a gente tem o DynamoDB Streams mostrando que quando eu tenho uma nova order, por exemplo, dentro desse JSON, eu tenho status new no tempo T0. E aí depois eu tenho uma atualização desse status, como, por exemplo, um software, um utilitário que valida, por exemplo, o estoque de uma empresa, ou quando eu faço uma order dentro de um e-commerce. Quando eu faço essa order, eu tenho um registro novo, e aí quando eu faço a atualização desse registro, ou status picking, por exemplo, no tempo T1, eu estou fazendo uma atualização desse registro. Importante dizer que quando a gente usa DynamoDB Streams, a gente está mantendo essa ordenação forte. Quando a gente usa Kinesis Data Streams, que é o que está aqui no nosso lado direito, o Kinesis Data Streams não necessariamente ele mantém a ordenação, o que isso significa no fim do dia. O status picking, ele pode acabar vindo antes do status new. E aí a forma com que a gente consegue arrumar isso é fazer a ordenação por Approximate Creation Date Time. É uma estratégia para que a gente consiga estabelecer uma ordem temporal nos registros que estão vindo dentro do Streams, do Kinesis Data Streams. Vamos agora, como a gente compara duas funcionalidades? Acho muito importante a gente fazer uma comparação lado a lado, que a gente chama. Então, vamos comparar as principais características de um e outro para que fique mais claro para vocês quando a gente deve usar um e quando a gente deve usar outro. Vamos falar sobre retenção de dados. Essa é uma característica importante, que é bem diferente entre as duas funcionalidades. Quando a gente fala de retenção de dados em Kinesis Data Streams, a gente pode reter esse dado, esse record, de até um ano. Já no DynamoDB Streams, a gente pode manter esse record por 24 horas. Quantidade de consumidores, como a gente viu nos slides anteriores, também é diferente. A gente pode ter cinco consumidores para Kinesis Data Streams e, se eu utilizar a função de Enhanced Fanout, eu posso ter até 20 consumidores no Kinesis Data Streams e, no DynamoDB Streams, eu posso ter apenas dois. A cota de throughput no Kinesis Data Streams, a gente tem uma cota de throughput ilimitada, ou seja, eu não tenho uma cota específica em cima do Kinesis Data Streams. No DynamoDB Streams, eu tenho uma cota que está relacionada à tabela do DynamoDB Streams e as cotas específicas da região que eu estou operando. Uma característica comum, as duas funcionalidades, é que a gente utiliza as zonas de disponibilidade, o availability zone, para trazer resiliência para o serviço. Então, caso a gente tenha alguma intermitência entre alguma availability zone, esse processo de failover automático, sem interrupção, para o streaming de dados. Algumas características sobre o modelo de entrega. Então, ambos entregam de uma forma pull, usando HTTP, usando a chamada GetRecords. E o Kinesis Data Streams pode usar o Subscribe to Shard, usando HTTP2. Então, caso você precise usar HTTP2, você pode usar a funcionalidade de Subscribe to Shard. Uma outra característica interessante, é a função, a versão que a gente pode ter de Kinesis Client Library. Em Kinesis Data Streams, a gente pode ter Kinesis Client Library versões 1 e 2. E no DynamoDB Streams, a gente pode apenas utilizar a versão 1. Aqui, duas informações muito importantes, com relação à duplicação de registros e a ordenação de registros. Kinesis Data Streams, eventualmente, a gente pode ter registros duplicados dentro do stream. No DynamoDB Streams, não existem registros duplicados. Com relação à ordenação, como a gente explicou, no Kinesis Data Streams, eu não tenho uma ordenação forte nos registros, mas eu posso procurar fazer uma ordenação usando Approximate Creation DateTime, mas no DynamoDB Streams, não. Os registros são ordenados. E as opções de processamento de streams, eu posso tanto consumir e processar esse streaming usando Lambda, Kinesis Data Analytics, Data Firehose ou Glue Streaming ETL, no caso de Kinesis Data Streams. No caso de DynamoDB Streams, eu uso o Lambda ou o DynamoDB Streams com o Kinesis Adapter, que é o KCL, que a gente falou dele ali na frente, que é o Kinesis Client Library. Legal, bacana. Então, a gente explicou um pouquinho quais são as suas funcionalidades, quando eu devo usar Kinesis Data Streams, quando eu devo usar DynamoDB Streams, mas vamos olhar uma arquitetura na prática mesmo, uma arquitetura baseada em eventos. Uma utilização de DynamoDB Streams, por exemplo, é a integração com os eventos de Time to Leave da tabela do DynamoDB. A funcionalidade de Time to Leave indica para mim que assim que o recorde, aquele item da minha tabela do DynamoDB, ela estiver passado por um filtro específico que eu coloco de data, eu marco aquele item a ser deletado. E aí, em background, o DynamoDB vai fazer a deleção desse item tipicamente entre 24 a 48 horas. Não existe um SLA para que o background do DynamoDB faça essa deleção, mas é interessante dizer que quando eu faço a deleção do item via Time to Leave, eu não pago por essa manipulação de dados. Então, é uma característica bem interessante quando a gente precisa fazer o expurgo dos dados do nosso ambiente transacional. Mas, se eu integrar, se eu tiver ativado DynamoDB Streams, quando o job de Time to Leave for deletar esse item, eu posso capturar esse delete e fazer uma replicação para um armazenamento de longo prazo, como, por exemplo, S3, Kinesis, ou até mesmo colocar esse dado para uma outra camada de persistência, que no caso a gente está falando sobre o Elasticsearch. Então, quando eu tenho o DynamoDB Streams habilitado e eu tenho o Time to Leave habilitado, eu posso fazer streaming desse dado para uma camada de persistência, por exemplo, eu fazer archiving daquele registro. Eu não quero esse registro no meu ambiente transacional, na minha tabela transacional, mas eu quero deixar esse registro armazenado para no termo archivo. Então, usar a integração do DynamoDB Streams com o Time to Leave é bem interessante. Uma outra funcionalidade é quando a gente tem arquiteturas baseadas em eventos. Então, a gente tem os streams do DynamoDB, que é consumido por uma Lambda, eu consigo ler esses streams do DynamoDB e gerar, por exemplo, agregações em tempo real. Então, algumas funcionalidades que o DynamoDB não entrega por padrão, como, por exemplo, agregações, um conto, um saldo em conto, etc., eu posso usar os streams do DynamoDB para fazer essa agregação em tempo real. Eu também consigo usar essa mesma funcionalidade do DynamoDB Streams para integrar com outros serviços de camada de persistência, como, por exemplo, o Elasticsearch. Então, eu posso ter uma tabela de produto no DynamoDB e eu posso alimentar uma tabela, uma infraestrutura dentro do Elasticsearch para que eu consiga fazer pesquisa textual do nome do produto, por exemplo. Então, quando eu for pesquisar, por exemplo, notebook I9 64 GB de RAM, eu vou fazer uma pesquisa textual e eu vou usar o Elasticsearch para isso, o OpenSearch. E também, a mesma Lambda pode ser consumida por um Hinesis, que pode ser armazenado no S3 e o dado pode ser explorado ou selecionado através do Athena. Então, eu posso utilizar a Query no formato SQL utilizando a Tina, que é o serviço serverless, para fazer uma análise exploratória do dado que estava no meu DynamoDB. E aí, obviamente, eu também posso usar essa Lambda para fazer notificação de alteração. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando em uma tabela altamente auditada, eu posso usar o Stream do DynamoDB para fazer uma notificação de alteração, como, por exemplo, acionar algum outro serviço ou, enfim, colocar isso no meu Stream de eventos. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, espero que vocês tenham se divertido também, e a gente se vê no próximo DynamoDB Nuggets. Muito obrigado. 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 Obrigado.